Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema Temas Adolescentes. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade, não apenas para elas. E-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, com relação a Temas Adolescentes, é uma sugestão de vídeo que algumas pessoas, principalmente adolescentes, estão me pedindo para falar de temas adolescentes. Eu não sei se existe uma grande demanda por esse tipo de vídeo, mas eu vou realizar alguns vídeos, eu vou experimentar e vou em breve postar alguns vídeos com temas adolescentes. E falando um pouco sobre a psicologia dos adolescentes, tanto dos garotos quanto das garotas. Vou contar histórias que ocorreram comigo quando eu tinha essa faixa etária, eu estava na adolescência, vou contar as minhas aventuras e vou contar também, obviamente, as minhas vitórias na adolescência e também os meus fracassos amorosos. Então, eu vou tentar entrar nesse nicho, digamos assim, que é o tema adolescente. Eu vou ver se agrada a maioria, se realmente tem uma boa aceitação ou não. Porque realmente estão me pedindo muito. E os adolescentes, enfim, o ser humano, de um modo geral, no ocidente, ele está namorando cada vez mais cedo. Ele está começando a namorar cada vez mais cedo. E eu vejo uma necessidade de alguns adolescentes, que alguns adolescentes têm, de ter algum tipo de orientação com relação a essa fase, que é o início de namoro ou o namoro em si. Ok? Então, bom, esse vídeo foi só para avisar que em breve eu estarei lançando alguns vídeos com relação a esse tema, temas adolescentes. Eu gostaria de saber de você, que está assistindo esse vídeo, se você concorda ou não com esses temas. Deixa aqui na seção de comentários, porque esse vídeo aqui, nesse exato momento que eu gravo, é justamente para pedir apenas a opinião de vocês a respeito desse tema. Se ele deve ser abordado ou não. Então, deixa aqui na seção de comentários deste vídeo. Se vocês acham uma boa ideia ou não. Eu quero saber a opinião da maioria. Ok? Bom, é como eu já disse, eu não só vou falar sobre namoro na adolescência, como eu também vou contar as minhas histórias de namoro no período da minha adolescência. Falando, obviamente, dos sucessos e dos fracassos. O que levou, algumas vezes, o meu sucesso com as garotas na adolescência e o que levou ao meu fracasso também, nesse período. Então, é isso, gente. Eu espero que tenham gostado da ideia ou da sugestão de vídeo que algumas pessoas, alguns adolescentes fizeram. E é isso. Eu estou aguardando a opinião de vocês na seção de comentários. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.